Só mais uma noite a refletir para mim Só mais uma noite em que não estás comigo A viajar por sítios onde eu nunca vim Só mais uma noite no meu porto e abrigo Só mais uma noite a refletir para mim Só mais uma noite em que não estás comigo A viajar por sítios onde eu nunca vim Só mais uma noite no meu porto e abrigo O que é que tu queres que eu diga? O que é que tu queres que eu faça? Se temos um porto que abriga para cada problema que nos ultrapassa Se eu tentei curar a ferida, mas só que o tempo ela passa E cada lágrima caída fortalece, não me fracassa Não vale a pena olhar à raça se viramos todos iguais Mente aberta para sociedades multiculturales Pensar demais também limite, eu limitei-me em ti Agora testo os meus limites, valorizo o que senti Eu não menti, mas omiti, também faz parte da vida Eu aprendi, compreendi, vi o rap como uma saída Só cada um sabe como lida quando a mente desperta Em cada verso uma mensagem secreta Numa escrita que não é certa, mas ao menos é verdadeira Não preciso de enganar ninguém para construir uma carreira Só mais uma barreira, só mais uma lição Só mais uma noite e cada a minha ambição Podia perder a noção, voar por longe contigo Mas no final tu sais e eu volto para o meu porto de abrigo Só mais uma noite a refletir para mim Só mais uma noite em que não estás comigo A viajar por sítios onde eu nunca vi Só mais uma noite no meu porto de abrigo Vim dar destaque na Tuga, não vim para ser destacada Valorizo cada vitória, cada batalha fracassada Aqui é tudo ou nada, acabaram-se os meios Os rodeios, os receios, os falsos passeios Esquece os drawbacks, já só sei quem me orienta Aproveito cada momento, agora é 8 ou 80 Sempre atenta, já não faço parte da tua emenda Eu bem que te avisei, um dia a bomba arrebenta Podem falar à vontade, todos nós temos falhas E no meu porto de abrigo, há umas quantas muralhas Pego no barco e dou um raio, mas o barco é a minha mente E o mar onde navega é aquilo que o meu coração sento Em caras, ondas de frente, só os problemas da vida E talvez haja aqui alguém para me indicar uma saída E eu não perdi o foco, só não me foco mais em ti Mil e um momentos que eu não vi, mas eu senti agora É só good lives, good times O que eu escrevi para mandar dicas, mas sim good vibes E posso ser certa no que escrevo Evitar as linhas tortas, mas a escrita não é a vida Porque essa dá muitas voltas No meio de tantas revoltas, há quem acredita em mim E quando não der certo, vou para o porto que eu construí Só mais uma noite a reflete e para mim Só mais uma noite em que não estás comigo A viajar por sítios onde eu nunca vim Só mais uma noite no meu porto e abrigo Só mais uma noite a reflete e para mim Só mais uma noite em que não estás comigo A viajar por sítios onde eu nunca vim Só mais uma noite no meu porto e abrigo É só mais uma noite em que não estás comigo A viajar por sítios onde eu morro Só mais uma noite no meu porto e abrigo